Estamos em período de matrículas escolares, mas se tem um assunto que deixa os pais preocupados é a compra do material escolar. Ao finalizar a matrícula, os pais ou responsáveis já podem pedir a lista de materiais. Mas é preciso ficar alerta, pois alguns materiais não podem ser exigidos e vamos saber agora no quadro É Seu Direito. Já estamos conectados com o nosso especialista em Direito do Consumidor e Fornecedor, Dori Bucô. Boa noite, Dori. Boa noite, Darcy. Boa noite a todos. Dori, vamos começar falando sobre os materiais de uso coletivo em escolas particulares. Eles já devem ser incluídos no valor da mensalidade? De maneira nenhuma. Uso coletivo é obrigação da empresa, da chamada entidade escolar, a escola, ela fornecer. O que é isso? Detergente, giz, álcool, pano de chão, vassoura, essas coisas. Uso coletivo é obrigação da empresa e os custos operacionais financeiros aí sim são calculados e colocados dentro de uma mensalidade. Não pode ser cobrado à parte. Tá. Quais são os tipos de materiais que não podem ser solicitados aí de forma alguma pela escola? De forma alguma. O que não pode ser feito é algo que não vai servir para o ensino, processo pedagógico. Então, a cultura da criança, a educação da criança. Então, o que as escolas às vezes embutem? Material de secretaria, material de tesouraria, material de limpeza, material que é usado na forma administrativa. Isso não é obrigação dos pais cobrirem. Como eu falei e vou repetir, pano de chão, balde, álcool, vassoura, giz, essas coisas são inerentes à escola fornecer. Certo. E sobre aquelas resmas de papel, aí tudo bem? Depende. Você colocou uma questão muito importante, Darcy. O pacote, 500 folhas. É. Essa atividade, essa atividade da criança, do adulto, do adolescente, de quem for, vai dar conta de usar 500 folhas no ano? Não. Então, não pode pedir 500, senão já dá a entender que, opa, peraí, daqui a pouco usa 100, usa 200 e outros vão para a escola. Cuidado com o que você vai pedir. A quantidade tem que ser de acordo com a utilização. Certo. E sobre os uniformes, Dori, a escola pode exigir que a compra seja realizada na própria instituição? Se ela tiver uma marca, Darcy, e essa marca, vamos dizer, um brasão distintivo, isso é registro exclusivo dela, aí ela pode fazer o seguinte, disponibiliza na escola, porque é marca, então é dela, é própria, tudo bem, a imagem, mas jamais deverá fazer um valor desse uniforme fora chamado valor popular, valor conhecido dentro do mercado. Isso não pode ser abusivo, só porque é da escola, da marca, então, deveria ser 200 reais e vai ser cobrado 300. Aí, então, é chamado lucro excessivo, vantagem manifestamente excessivo, enriquecimento ilícito. Certo. Dori, e de acordo com o PROCON, o valor da mensalidade já abrange aí os gastos com luz, telefone, professores, materiais administrativos e de limpeza, né? Então, a escola não pode cobrar de forma alguma taxas extras em relação a isso? Nem pense nisso. Dirigentes de escolas vão calcular o valor da mensalidade? Nessa mensalidade, você vai colocar, você vai embutir todos os custos operacionais, financeiros, administrativos e educacionais. Financeiros, educacionais e administrativos. Não faça uma bobagem de cobrar. Ah, eu cobro 200 reais de mensalidade, mas eu vou cobrar uma taxa, porque eu vou ter aula de inglês, eu vou ter aula de ginástica, eu vou fazer viagens, excursões. Mas tudo tem que ser demonstrado para os pais em uma planilha e também junto a um contrato com 45 dias antes da data da matrícula para os pais saberem e não se sentirem constrangidos se isso parar parte. E se eu posso dar conta disso e não, imagine, Darcy, vai embora um ônibus e as duas, três, quatro crianças não têm dinheiro para fazer parte disso. E como é que fica perante os coleguinhas a situação? Isso aí é muito triste. Agora, muitos pais ficam realmente constrangidos em reclamar sobre a lista de material escolar, por exemplo, mas eles têm o direito de não concordar. O que o consumidor deve fazer quando a lei for descumprida pela escola? Dori? Se essa lista de material for acessiva, abusiva, exagerada, desacordo com a quantidade de datas, de dias letivos, se for fora do valor, numa pesquisa que você faça junto ao bairro, junto ao centro da cidade, junto a diversas papelarias, Então, os pais podem também se reunir para comprar de maneira coletiva, ou então dizer com a escola, por favor, cadê o uso dessa situação? Não foi comprovado? Isso é abusivo? Delegacia de ensino? Céu de defesa do consumidor? Não se sintam constrangidos, Mas, primeiro, converse com a coordenação biológica da escola, diretora da escola, para ver o porquê dessa quantidade absurda. Então, repetindo, o uso é de acordo com o ensino, e é só para a cabeça da criança. Tá certo. Dori, muito obrigada pelas informações. Um abraço.